Hoje é terça, 4 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Permitir Marcelo Chamusca seria retornar ao amadorismo que levou o Botafogo ao rebaixamento no ano passado, onde várias alterações de treinadores aconteceram na temporada? Ou seria uma tentativa de fazer com que o time funcionasse? Já que neste ano, apesar de ter um aproveitamento de 50% dos pontos, o Botafogo não consegue jogar. E além disso, se o Marcelo Chamusca cair, tem opções no mercado que de repente o Botafogo pode colocar e o time evoluir? Tem alguns nomes que eu vou falar com vocês aqui neste nosso giro de notícias. Além disso, a Débora Rocha vai abrir o vídeo daqui a pouquinho com as informações da vitória das meninas. Elas venceram a primeira no Brasileirão da série A1. Parabéns para as gloriosas. Mas eu abro este vídeo falando que ele sai em nome aqui de OneFootball, que é parceiro do canal do TF. Se você não tem o aplicativo baixado no teu celular, baixe. Ele é importantíssimo para que várias pessoas consigam ali entender o que está acontecendo no momento. De repente você quer saber uma notícia de NBA que está na fase final ali da classificação. O Lakers pode ficar fora dos play-offs. Olha só, o atual campeão está indo ali para aqueles play-offs, em mínimos do início, antes dos play-offs. Vamos colocar assim. Vocês também podem acompanhar os jogos do campeonato alemão, os jogos do campeonato francês. O OneFootball está sempre aqui para trazer mais informações e as melhores para vocês. Se você não tem o aplicativo baixado no teu celular, já tem o link na descrição. Abra o nosso giro de notícias com a Débora Rocha. Ela traz todas as informações da vitória das meninas. A primeira vitória no Brasileirão da série A1. Débora, seja bem-vinda aqui ao canal do TF. Se você não está nas redes sociais da Débora, tanto no Instagram quanto no YouTube, os links aqui na descrição. Fale aí, Débora. Comente a vitória das moriosas. O Botafogo conquistou sua primeira vitória no Brasileirão Feminino A1, em cima do Napoli. E eu acertei o placar na live, hein? 2x0, gols de Karol Carioca e Brenda. E mais do que a vitória, os três pontos que são importantíssimos para o Botafogo, nesse jogo contra o Napoli, era vencer ou vencer, para dar uma respirada ali. Ainda se encontra na zona de rebaixamento. Mas agora somos o primeiro ali, em décimo terceiro lugar, com quatro pontos. Nós fizemos um bom jogo. Isso, para mim, foi o fundamental. Acho que essa vitória de 2x0, né? Um placar ali considerável. E a bela partida das meninas vai dar aí mais confiança, vai dar um gás para elas seguirem na competição. Nosso próximo adversário é o Cruzeiro, fora de casa. Cruzeiro que também é ali adversário direto na parte de baixo da tabela. Hoje também se encontra com quatro pontos. Então, vai ser super decisiva essa partida. E acho que essa vitória em cima do Napoli foi aí o carimbo de que as meninas podem sim fazer mais. Elas sabem do que elas são capazes. E acho que vai dar a confiança que estava precisando para as nossas gloriosas. Uma coisa que me agradou bastante também na partida que eu vim aí criticando nos últimos jogos. A defesa parecia estar mais atenta, mais centrada, não deu ali muitos moles. Não à toa, não tomamos gol nesse jogo. Então, acho que tudo de bom que podia acontecer nessa partida para dar justamente o gás que a gente vinha aí comentando que as nossas gloriosas precisavam, aconteceu. Garantimos aí os três pontos com uma vantagem boa no placar. Não tomamos gol. Fizemos um bom jogo, vimos o Botafogo acertar, coisas que a gente está acostumada a ver as gloriosas acertarem, mas que aí nas últimas partidas não estavam funcionando. A única coisa que eu acho que ainda precisa melhorar é a questão de ali no meio do campo rodar a bola, acertar os passes curtos, que às vezes fundamentos básicos as meninas estão errando. Gostei muito do novo estilo de jogo que o Glaucio implementou. Que bom que temos ali à frente do Botafogo Feminino um técnico que não tem medo de arriscar, não tem medo de ousar e conhece muito bem as jogadoras que tem. Teremos aí praticamente uma semana até o próximo jogo contra o Cruzeiro, que acontece no próximo domingo, dia das mães, às 5 horas da tarde. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar a moral de se inscrever lá no meu canal, que é Impedimento, aqui no YouTube, e seguir lá no Instagram também. Valeu, TF. Valeu, galera. Até a próxima. O técnico Marcelo Chamusca está com uma pressão muito grande dos torcedores. O Botafoguense não está satisfeito com o que está acontecendo nessa temporada. Eliminação na segunda fase da Copa do Brasil, eliminação no Campeonato Carioca e o empate anteontem contra a equipe do Nova Iguaçu, em que o Botafogo não conseguiu jogar. E isso coloca algumas caraminholas na cabeça do torcedor. Será que não vão demitir o Chamusca? Será que o problema é a multa? Será que o Chamusca não tem ali um contrato buscatexto com uma multa que não pode ser demitida? Não. A multa do Chamusca é dentro daquilo que a maioria dos técnicos brasileiros tem. Mas houveram uma demissão à CLT. É isso. Não tem nada acima da média a respeito do técnico. Não é igual a multa que era, por exemplo, a do Valentim. A situação do Chamusca é muito mais uma busca de um conceito. De repente, ali a diretoria acreditar no trabalho dele. Mas se acreditar no trabalho é realmente aquele acreditar forte? Ou será que é o medo de você cair naquilo que houve ano passado? Várias demissões. O Botafogo teve o amadorismo aqui na pele com as várias saídas de técnicos que nós tivemos na temporada de 2020. E isso levou o Botafogo, certamente, para a Série B, que vai começar a disputar no final deste mês. Não demissão do Chamusca é isso? A diretoria está com receio de demitir o técnico e passar a imagem para o mercado em que o Botafogo continua do mesmo jeito, continua demitindo técnicos, continua sem paciência com o comandante? Dá essa impressão. Porque, como eu disse, a multa não é o problema. Se o Botafogo está mantendo o Chamusca é porque confia no trabalho. Ou talvez é que o Botafogo esteja com medo dessa pecha de ser, de novo, um clube que esteja demitindo vários profissionais. Na minha opinião, é esse receio que eu acho que está tendo dentro do Botafogo. É uma opinião de que eles estão com medo já de no começo de trabalho, com menos de três meses, já demitirem o treinador. Mas aí vem aquele receio. Mantenha o Chamusca, os resultados da Série B, eles não vêm. Com três, quatro, cinco rodadas, você vai demití-lo e só pode fazer uma troca. E você vai fazer uma troca com o caminhão já andando. Porque vai ter que trocar o pneu ali com tudo acontecendo. Aí sem termo para trabalhar, sem termo para nada. O Chamusca está numa pré-temporada, se é que a gente pode falar assim. Hoje é dia 4, a estreia na Série B ou será no dia 28 ou no dia 29 deste mês de maio. Vejam o tempo que ele tem para trabalhar. E o técnico está vendo evoluções no time. Eu acho que só ele que consegue enxergar isso. Mas se ele for demitido, TF, se ele pedir para sair, não sei. Tem técnicos no mercado? Tem algumas opções. Mas alguns medalhões. Eu não sei se aceitariam o projeto de Série B. Por exemplo, Luxemburgo, Abel Braga, não sei se aceitariam. Antônio Carlos Zago, que subiu de uma maneira brilhante com o Bragantino Red Bull ano retrasado. Ele foi demitido do Caxima Antlers. Está no mercado. Será que ele está pensando em algum clube de Série A? Se aparecer uma oportunidade? Ou a Série B seria uma visão para ele? Jair Ventura, um técnico que teve uma boa passagem pelo Botafogo, mas saiu bem mal com o torcedor, devido à situação ali do Everest. Será que é um outro técnico que está no mercado, que poderia ser uma opção? Você tem ali alguns outros nomes, como o Dorival Júnior, que já esteve ali na alça de mira do Botafogo antes do Marcelo Chamusca. Você tem também o Diniz, que esteve na alça de mira do Botafogo. Você tem opções no mercado, mas será que essas opções aceitariam o projeto do Botafogo? O projeto, no caso do Xemburgo? Não sei. Aí que também vem um outro peso. Você demite o Chamusca? E aí? Vai demorar muito a conseguir o novo técnico? Aí você vai perder 3, 4, 5, 10 dias de treinamento. Botafogo não pode se dar a esse luxo. São muitas situações que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Vocês são favoráveis ou não à demissão de Marcelo Chamusca? Comentem. E caso ele seja demitido, qual técnico você gostaria de ver assumindo o Botafogo? Comentem aqui. Esse foi mais um Giro de Notícias. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. É muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal deste careca que eu vou te falar. Estarei de volta hoje, se a internet permitir, no horário do almoço com o Tefre. Na noite também, noite vinegra. Veja os outros dois vídeos que eu fiz ontem aqui no canal, porque é essa audiência. Que motiva o trabalho. Fiquem com Deus. Tamo junto. Aquele abraço. Tchau, tchau. E fui!